Olá, seja bem-vindo ao Último Minuto LFTV de 2018. Confira agora o que aconteceu ao longo desta semana. Na quinta-feira, a prefeita Moema Gramacho convocou a imprensa para apresentar no restaurante popular no centro de Lauro de Freitas o balanço dos dois anos de gestão no município. Na oportunidade, a prefeita mostrou projetos futuros e obras que serão realizadas em 2019. A entrevista completa com ela você encontra no nosso site. Por conta das festas de fim de ano, o TRE do município entrou em recesso. Para fazer o cadastramento biométrico obrigatório, os eleitores de Lauro de Freitas poderão se dirigir ao ginásio de esportes no centro do município a partir do dia 2 de janeiro. E a nossa dica dessa semana é para você que ainda está em dúvida sobre onde passar a virada do ano. Para receber o ano com o pé direito, nada melhor do que estar entre amigos, cercado de boas energias e ao som de muita música. Por isso, a Barraca Mareblu preparou uma linda festa na Praia de Vilas com o show de Saulo e Durval Leles. A festa que já acontece há 9 anos é sucesso de bilheteria. Se eu fosse você, eu não perderia por nada, hein? O minuto dessa semana chegou ao fim, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E para se manter informado, acesse o nosso site, lftv.com.br. Para entrar em contato com a nossa equipe, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 992-3016-42. Quero agradecer a você que nos acompanhou ao longo deste ano. Desejar um feliz ano novo e em 2019, na LFTV, a gente se vê. Tchau, tchau! Tchau, tchau!